É cuidar de muito tempo, pra vocês eu vou contar Certa vez um camponês, foi Tom Paulo e Camará Fez a imagem de um jura, muito feio sem igual Pra espantar o passarinho, pois o juda vai gostar Seu filho de oito anos, que gostava de brincar Pois a perigo no juda, de mané de miristar Mas um dia deu encheque, e levou o juda de lá Foi rodando o rio, a parte do longe foi parar E depois de muito tempo, um pescado foi achar Foi o juda numa lagoa, no meio de um capimzá Fez o rio que o santo, perto daquele lugar Construiu uma capela, e foi do juda no altar E a notícia do santo, fez o povo arborossar Começou que romaria, na capela pra rezar E o juda fez milagre, fez muita gente estará Seguiu a luz do dia, e aleijado o dor no altar O filho do campo odeio, veja só que foi gritar Ficou muito de rever, que não podia mais falar Meu pai fez uma promessa, prometeu e foi levar O menino na capela, e pediu pro santo curar E foi de ser seu milagre, o menino ferrou caçoar Vocês são ignorantes, ainda querem me enganar Esse cara eu já conheço, você pode acreditar Esse santo não é santo, é uma né de miristar O menino ferrou caçoar